Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem do Spawn, o Soldado do Inferno. O Spawn surgiu na revista Spawn número 1 de 1992, onde começaria a ser contada a sua história de origem, que seria estandida e complementada ao longo de várias edições, até finalmente se encerrar na revista Spawn número 18. Al Simons era um agente especial da CIA, que atuava em missões altamente secretas do governo americano. Fora do campo de batalha, Simons era casado com Wanda Blake, por quem era perdidamente apaixonado. Deixando a viver ao lado de sua amada, o nosso personagem decidiu abandonar o seu emprego como agente, para se dedicar integralmente em construir uma família. Entretanto, Simons sabia demais, e assim, temendo que seus segredos do governo viessem à tona, o seu chefe, Jason Wynn, deu a ordem para que o mercenário Capela executasse Simons. Assim, durante uma missão, o nosso personagem foi executado pelas costas a sangue frio, traído por sua própria nação. Sentenciado ao inferno, Simons recebeu uma proposta do poderoso demônio Malebolgia, se tornar o comandante de seu exército demoníaco, e em troca, poder retornar à vida e rever a sua esposa. Destinado a ver Wanda mais uma vez, Simons aceita a proposta e se transforma no Spawn. Spawn é o título dado ao comandante do exército do inferno na batalha milenar contra as forças do céu, escolhido a cada século por Malebolgia entre os homens mais cruéis e impiedosos de cada era. Dessa forma, Al Simons reapareceu desmemoriado, cinco anos após a sua morte no mundo dos vivos, sem nenhuma lembrança do passado. Logo, ele percebeu que não era mais uma criatura daquele mundo, pois seus olhos agora eram verdes, mostrando que seu corpo estava carregado de uma substância chamada Necroplasma, e sua pele estava completamente destruída, mostrando que agora ele era o morto-vivo. Além disso, Simons agora também contava com um poderoso traje simbiótico Necroplasmático, chamado K-7 Lira, que o permitia usar Necroplasma e controlar correntes para sua defesa, e também poderia utilizá-los para ataque, além de uma poderosa capa, que parecia ter vida própria, que o permitia poder voar. Escondendo-se nos becos em uma região chamada de Cidade dos Ratos, Spawn logo foi encontrado por um estranho senhor, chamado O Violador, que sabia tudo sobre o nosso personagem. Mais tarde, Spawn descobriu que aquele senhor era, na verdade, um demônio subordinado à Malebolgia, que invejava o nosso personagem por não ter sido escolhido para ser o comandante do Exército Infernal. Aos poucos, Simons recorreu a sua memória e visitou a sua esposa Wanda, descobrindo que ela havia se casado com seu melhor amigo por acreditar que o nosso personagem havia falecido. Furioso, Spawn jura vingança contra Malebolgia, voltando-se contra suas forças infernais. Ao longo de sua trajetória, Spawn já foi capaz de lutar contra grandes ameaças, como na vez em que ele derrotou o Overkill, ou na vez em que derrotou a poderosa Angela, a caçadora de Spawns, ou também nas ocasiões em que lutou de igual para igual contra o anti-Spawn. Mas sem sombra de dúvidas, seu maior oponente foi Mamon, um poderoso demônio que pretendia dominar o mundo e recriar todo o universo. Sendo um dos seres mais poderosos dos quadrinhos, Al Simons, o Spawn, possui diversas habilidades especiais, como, por exemplo, o poder de conjurar magia infernal, podendo, por exemplo, lançar rajadas de energia, se teletransportar e, ainda, transmutar armas. Aparecendo em algumas mídias, O Soldado do Inferno está presente no desenho Spawn, a série animada, no filme Spawn, onde foi interpretado pelo ator Michael J. White, e também aparecendo em diferentes jogos, sendo a sua aparição mais recente no jogo Mortal Kombat 11. Mas e você, jovem herói, você gostou desse vídeo? E também é um fã do Soldado do Inferno? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixe aquele seu super like. Para mais origens, se inscreve em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Eu já fiz um vídeo contando a história do Spawn medieval e também fiz um vídeo mostrando para você a história completa do Spawn em um vídeo com quase 20 minutos. E você pode acessá-los clicando nesses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. E aí